Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um dos aparelhos que não só vocês pediram muito, mas com eu em pessoa, quero testar, cara. Pra quem não sabe, hoje o meu smartphone pessoal é um Galaxy S10 Lite, tá? Inclusive, eu já fiz um vídeo comentando sobre ele e tal, e pra você que gosta dele e tá pensando em comprar, olha que eu tô conseguindo fazer 7 horas de tela com o Active 2 conectado nele e dentre outros fases, depois a gente vai comentar. E o arqui-rival, rivalzaço dele, é esse smartphone que tá aqui dentro, o Galaxy Note 10 Lite. E sabe quanto foi que eu paguei nele, velho? Eu vou deixar um print aí pra vocês verem. Menos de 2 mil reais, mano, saiu por 1.800 e pouquinho, foi muito barato, e eu não paguei frete, veio via Correios. Inclusive, cara, esse códigozinho aqui, ó, vou deixar pra vocês verem aí, ó. Esse códigozinho, cara, se refere a uma encomenda, ó, tá lá o nome, ó, ó o nomezinho ali, ó, SEDEX. Mano, o bagulho foi enviado via SEDEX pra mim. Isso só se dá porque eu peguei lá no, como o pessoal do Magazine Luiza, não significa que é o local mais barato pra comprar, tá, significa que você não acompanha ainda o Gerson Indica Ofertas. Meu amigo, se você comprou um Note 10 Lite, um S10 Lite ou algum aparelho e está feliz porque pagou barato, comenta nesse vídeo porque quem não conhece o Gerson Indica Ofertas vai conhecer agora. Pra quem não sabe, é o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e no Telegram, que você vai economizar muito a sua grana, porque todo dia a gente vai mandar o melhor preço pra você. E, mano, a gente tá pertinho da Black Friday e tá aparecendo as promoções. Exatamente por isso que você deve acompanhar o Gerson Indica Ofertas, né, eu estou empolgado demais falando sobre isso, mas, na verdade, eu sei que muito, eu estou ajudando muitas pessoas mesmo. Eu recebo e-mail todo dia de gente agradecendo, né, por ter criado esse grupo. E, de fato, galera, a gente ajuda muito por conta que a gente faz os vídeos, teste os produtos de verdade, então vocês vão saber o que estão comprando e vão pagar ainda mais barato com o Gerson Indica Ofertas, tá? Mas agora vamos abrir o nosso smartphone aqui, o Galaxy Note 10 Lite, ver se ele é bom mesmo. Se liga aí! E aí, galera, prazer, eu sou o Gerson. Olha só, mano, eu nem acredito que eu já tô com esse aparelho aqui. Eu vou abrir logo, ó, e mostrar pra vocês. Esse é o primeiro smartphone da linha Note da Samsung que eu vou testar. A gente vai testar mesmo, eu vou colocar meu chip aqui e vou fazer todos os devidos testes. Porque, assim, eu não vou mentir pra vocês, eu tenho um Galaxy S20 Plus. Minhas contas pessoais, né, coisas que a gente só usa no smartphone que você vai pensar em usar quando for fazer uma viagem, por exemplo. Quando eu for fazer uma viagem, eu vou ter que levar o S20 Plus, porque ele tem a câmera boa e é o único Android que consegue suprir as minhas necessidades. Como a gente tá no meio de uma pandemia, eu tô usando o S10 Lite, porque tem a bateria bem melhor que a do S20 Plus. E aí, a minha dúvida é, mano, será se o problema da Samsung é o processador dela, né, porque a gente tem o S20 Plus com o Exynos e o S10 Lite tem o Snapdragon, que eu amo, velho. Nossa, é muito top. O tempo de tela que eu faço com ele, às vezes, dá o dobro do que o S20, velho. O S20 faz 4 horas, 3 horas e meia de tela com o meu Active 2 e Galaxy Buds conectado. O S10 Lite faz quase 7 horas, então é uma diferença muito grande, velho. E o Note 10 Lite vem aqui pra gente testar e ver se, de fato, ele vai conseguir algo parecido com o S10 Lite, né. E também em relação à câmera, à usabilidade, funções, tudo. Então, fica ligado no canal, se inscreve se você for novo e ativa o sininho de notificações, que vai valer muito a pena. Eu prometo você, esse canal vale demais a pena, cara. A gente testa as coisas com entusiasmo, porque a gente gosta do que faz, beleza? Já falamos do canal, já falamos do Gerson de cofé, agora vamos abrir isso aqui, meu amigo. O Gerson está empolgado hoje, gravando no estúdio de novo, né. Pra quem não sabe, a gente fez uma cirurgia, eu não estava podendo vir aqui no estúdio gravar, né. Ó, caixinha simples, não vem capinha, tá. Só a chavinha dele, que eu já quero abrir pra ver se ele tem slot híbrido, né. E tá aqui o smartphone, aquele já remete, leitor biométrico na tela, carregamento super rápido, tá. Se eu não me engano, ele carrega com 25 watts. Só confirmar aqui que eu deixei tudo anotado pra passar a informação certa pra vocês. Ele carrega com 30 watts. Eu vou verificar no carregador, se vem na embalagem, esse carregamento de 30 watts. Essa é a traseira dele, tá. Me lembra algum smartphone, cara. Deixa eu ver aqui qual é. Esse aqui lembra o Galaxy M31, minha namorada tem um desses, por isso que eu me lembrei logo de cara aqui, velho. Vamos tirar todas as suas, seus adesivos aqui e tal. Deixa ele ligando que eu já quero é mexer no aparelho, ó. E tá aqui o diferencial do S10 Lite, que muita gente comentou pra mim. Gerson, você divulgou o S10 Lite, você usa ele. Mas, poxa, ele não tem entrada pra fone. E o Note 10 Lite tem entrada pra fone. Nossa, mas que bobeira, né. E a sua canetinha também, né. Nunca mexe nesse negócio de canetinha, velho. Você me acredita? Eu nunca peguei um Note aí e mexi nesse negócio de canetinha. Tá aqui a canetinha dele. Tem um botãozinho, tá, essa canetinha. Vamos ver como ela funciona, que eu não faço a mínima ideia. Eu nunca cheguei nem a ver muito vídeo desses aparelhos, porque eu não fui muito fã. Não vou mentir pra vocês, né. Então é só apertar aqui, ó. Apertou. A canetinha saca fora, você puxa. E aí pode usar com o aparelho, beleza? Deixa eu colocar de volta. Ó, faz um barulhinho, ó. Que doideira. Faz um efeito legal. Nossa, eu nunca tinha visto isso, velho. Vamos tirar aqui a capinha, a película do aparelho. Até dá um brilho. Olha, eu não sabia ter esses negócios da Samsung, não, bicho. Que doideira. Eu vou configurar o aparelho, mas eu quero logo finalizar este unboxing e ver o que é que vem mais na embalagem, tá. Carregador. Ih, é o de 30 watts, hein. Tá, eu vou deixar a informação certa pra vocês na tela. Nas especificações dizem que é 30 watts. O carregador veio diferente do do S10 Lite. Então pode ser o de 30 watts, sim, hein. Não temos essa certeza, mas parece que é. Mano, vai entender a Samsung, velho. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui deve ser... Ah, eu acho que é uma peça extra pra gente colocar na canetinha, tá. Acho que é a pontinha da caneta, se não me falha a memória. Eu achei que era... Eu achei que era um adaptadorzinho OTG ou coisa do tipo, tá. É... USB-C para USB-C, né, por conta do carregamento, que ele entrega bem mais potência quando é de USB-C para USB-C, beleza. E os fones de ouvido, que são da nossa queridíssima... Ih, não é da AKG, não. Ih, não é da AKG, não, hein. Isso aqui é fone padrão de Galaxy A51, A71. E eu esperava mais, hein. Mas assim, galera, foi um aparelho barato. Eu paguei mais barato do que um A71. Então esse aqui, ele é concorrente até do próprio A71, né, se você tá na dúvida aí. Mas provavelmente, pelo que eu já imagino, ele é melhor do que o A71, tá, galera. Mas eu estou aqui pra te ajudar, pra justamente você não ter essa mesma dúvida que eu, tá. Então se liga aí, vamos configurar o aparelho e já trazer a segunda parte pra você exatamente agora. Bora lá. Beleza, galera, eu fiz alguns testes no aparelho, já tirei foto, já comparei com o S10 Lite. Eu vou deixar uns exemplos só pra esquentar o ringue, porque sim, a gente vai ter comparativo entre eles. Esse não é um dos comparativos mais pedidos no fim desse ano, né, com certeza vocês querem saber quem é melhor dos dois. Mas vamos falar primeiro sobre ele. O Galaxy Note 10 Lite. Muita gente é fã da linha Note da Samsung por conta do tamanho da tela e por conta do que o aparelho oferece em relação à multimídia, tá. Ele tem um leitor biométrico aqui na tela, como eu já mostrei pra vocês no início do unboxing, tá. E tem a belíssima canetinha. Mano, essa canetinha é muito da hora, vai dar pra fazer tanta coisa legal. Mas vamos por partes. Aqui a gente tem uma tela AMOLED com nenhum diferencial. Ah, eu vou ter uma taxa de amostragem, né, uma taxa de resposta melhor por conta da canetinha. Não. Eu poderia muito bem usar essa canetinha no meu Galaxy S20, né, que tem a mesma tecnologia de tela. E na verdade poderia ser até melhor, que tem 120 Hz, né. Ela só funciona de fato aqui, ó, porque tem um chip, né, que reconhece, meio que reconhece o smartphone com essa tecnologia, né. E é justamente a ideia dele, você tem o diferencial da S Pen, essa canetinha da Samsung que dá pra fazer várias funcionalidades. Por exemplo, quando eu tô aqui no aplicativo de câmera e aperto duas vezes, ó, eu vou trocar o sensor de câmera lá. Eu toco duas vezes, troco a câmera, aperto uma vez, tiro uma foto. Dá pra fazer várias funções. Já já eu mostro mais detalhes. Fato é que a tela do aparelho é o mesmo tamanho de um Galaxy S10 Lite, né, é a mesma tecnologia AMOLED, Full HD+, não é nem 2K, né. Não era nem pra ser. A gente nem usa tela 2K, pra falar a verdade. Ele tem suporte ao HDR10 nessa tela, mas ele não tem proteção contra poeira e água. E o detalhe, galera, vai ficar pra isso aqui, ó. A traseira dele é muito simplona, lembra bastante aparelhos mais intermediários, principalmente o M31, né, que a gente já até comparou aí falando a respeito pra vocês. Fato também, cara, em relação ao seu processamento aqui, a gente já tem outra ideia, né, não é um Snapdragon como no Galaxy S10 Lite. É um Exynos da Samsung, no caso, estamos falando do 9610. É um processador, galera, que ele já foi colocado aqui, ó. Tem até uma listinha de alguns smartphones que partilham desse mesmo processador, né, do Exynos 9810. Ele é o mesmo processador presente nos Galaxy S9 que foram lançados com o Exynos, tá. Graças a Deus o Galaxy S9 veio pro Brasil, pro Brasil, pra América Latina com o Snapdragon. Mas teve outros que foram lançados pelo mundo da fora com esse mesmo processador e também o Galaxy Note 9, tá, galera? Um negócio aí já está meio parecido. Agora, o seguinte. Esse processador gesto, no fim das contas, é legal? Pelos testes que eu fiz, galera, ele vai conseguir rodar tudo. A maioria desses jogos ele vai rodar com gráfico no máximo. Porém, que é aquela coisa, o S10 Lite não roda com gráfico no máximo. Ele tem o Snapdragon 855, né? Mas ele roda mais do que no máximo. Ele roda, sei lá, no Ultra HD, alguns games, porque o processador é compatível com a tecnologia. E eu sei. Ah, mas eu não preciso de tamanha potência. E é exatamente por isso que aí vai entrar o Galaxy Note 10 Lite. Porque ele tem o mesmo desempenho, praticamente, com algumas coisas legaizinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Tira a S-Pen, beleza, né? Tá falando aqui, desbloqueio com S-Pen, não. Galera, essa S-Penzinha aqui, ela é totalmente diferenciada. Até quando você tira ela lá, pode botar só o áudio aí, ó. Dá pra ouvir um barulhinho, cara. Eles colocaram efeito até pra tirar esse Pen do negócio. Com essa canetinha aqui, eu posso fazer justamente isso aqui. Acesso à câmera, né? Quando eu aperto duas vezes, eu já mostrei pra vocês, eu troco de lente. E aperto uma vez, eu tiro fotografias. Essa é uma das funções principais que veio aí com o Galaxy Note 10, né? Que foi apresentado e tal, muita gente gostou. Agora, tá aí o diferencial. Quando eu venho nesse localzinho aqui, ó. Fica um botãozinho flutuante, como vocês podem ver aqui, ó. Quando eu toco nele, eu vou ter uma encarrada de funções. Posso criar uma nota e escrever, ó. Gesso. Não, detalhar o barulhinho. Ó lá, ó lá. Vou colocar em mim pra vocês verem, ó. Vou aumentar o volume. Ó lá, ó. Ó. Cara, isso é muito doido, velho. Um detalhe que eu já percebi, galera, é que infelizmente, esse Galaxy Note 10 Lite, ele não tem som estéreo, né? Que era pra vir, mano. Isso aqui é um aparelho de multimídia, telona. A linha Note tem que ter essa ideia, né? E aqui eu posso fazer algumas anotações, ó lá. O gesso, gesso, blá, blá, blá e tal. Mas também tem outras funções. Vou descartar isso aqui, ó. Mas quando eu venho nessa opçãozinha, eu posso vir aqui e fazer umas opções, galera. Umas mensagens animadas ou rabiscos em tempo real, mano. Tem algumas funções que eu posso fazer um vídeo pra vocês explicando. Mas olha isso aqui como é legal. Rabisco AR. O que isso aqui faz? Isso aqui é tipo um efeito de Snapchat que você mesmo faz. Como é que acontece isso, ó? Vou deixar aqui e fazer um desenho no meu rosto em tempo real, ó lá. Vamos fazer aqui bem na minha testa, ó. Gesso. Vai ficar feio? Vai, meu. Pera aí. Gesso. Ó, bem na minha testa. E aí, meu amigo, eu posso ser mexer a testa, ó. Ó, posso tirar a minha cara. Vou botar a cara. Sempre vai aparecer naquele mesmo local. Pera aí. Ixi. Deu ruim. Falhou o negócio. Mal, coloquei uns pontinhos aqui. Pera aí. Vamos fazer de novo. Gesso. Eu sei que eu já testei aqui, velho. Ó, tá na minha testa. Tirei o rosto, coloquei. Apareceu de novo, tá vendo? É muito funcional, velho. Isso é muito top. É uma tecnologia bacana que a Samsung fez. Pelo menos pra brincar, né? As crianças, pelo menos, vão adorar fazer isso aqui. E é uma coisa bacana pra se distrair, tá? De fato, a S Pen é um diferencial bacana do Note 10 Lite. Mas, não sei se é motivo pra comprar, ok? Ele já perdeu o processador. Agora, em questão de câmera, ele não fica tão pra trás assim, tá? Ele é um smartphone com câmeras de 12 megapixels demais, ó. Tem 12 megapixels no sensor principal, 12 megapixels no sensor telephoto e 12 megapixels no sensor wide angle. A câmera de maior quantidade de megapixels é na frontal, de 32 megapixels. Megapixels não importa a qualidade. Mas, eu vou deixar uma foto da câmera traseira e da câmera frontal competindo com as mesmas do Galaxy S20 Lite. Não vou deixar da câmera wide só pra você procurar o meu vídeo aí. Que talvez eu deixe nos cards ou poste no canal aí pra você assistir do comparativo entre eles dois, tá? Porque assim, em câmera, a gente vai deixar pra fazer a comparação assim que eu sei que é o que vocês mais querem ver. Assim, a minha opinião sobre a câmera, tá ótima. Grava o vídeo em 4K, na frontal e na traseira. E pelo menos, se a gente compara o A71, ele não fica pra trás. Mas, dá pra comparar também e talvez o resultado te impressione. Porque aqui a gente tem câmeras diferentes. A proposta aqui é a mesma da linha Note normal, tá? A gente tem um S Pen, que dá pra desenhar, que dá pra fazer umas funções diferenciadas. Eu só esperava vir um som estéreo, sei lá, um carregamento sem fio, coisa do tipo, pra dar uma diferença bacana em cima do S10 Lite. O S10 Lite, na minha opinião, ele tem uma gravação de vídeo já melhor, tá? Eu já adianto pra você. A tecnologia tá mais promissora e também o processamento dele é melhor. Galera, um teste rápido aqui na câmera normal do Galaxy Note 10 Lite. Aparentemente tem uma qualidade boa, mas... Mas não tem mais não, é boa mesmo. Só zoeira. Ó, fazendo um teste rápido aqui, andando. Contra a luz, vê a questão de tapização, de qualidade de alvo também, né? E enfim. Vamos mudar pra outra câmera agora. Mano, vai entender. A Samsung não colocou gravação de 4K na câmera wide do Galaxy S10 Lite. Se não me falha a memória, tá? Eu vou conferir e falo pra vocês, mas... Eu uso ele e eu tô ligado como que funciona. Mas enfim. Essa é a Wide Angle Galaxy Note 10 Lite. Gravando em 4K. Isso aí. Qualidade top. Agora, essa é a câmera frontal do Galaxy Note 10 Lite. Já vou ver se ele não tem aquele mesmo bug do S10 Lite. A disposição ele não tem. Tá conseguindo me expor bem aqui, ó. A favor da luz fica legal. E este é o resultado. Tô achando o software melhor do que o do S10 Lite. Agora, a qualidade... A gente vai comparar muito em breve aí, hein? Fiquem ligados. Exatamente por isso que eu, na minha opinião, esse aparelho devia ter sido mais projetado ali pra usuários justamente que pensam em um Note, né? Note não é só desenhar, pelo que eu já vi de alguns amigos e tal. Note também é entretenimento, muita bateria. Aqui a gente só tem 4.500 mAh e carrega 25 watts, tá? O carregador é de 25 watts. Eu me confundi. Eu, Gesso, vou passar minhas configurações, minhas contas pra esse smartphone e vou usar durante alguns dias porque eu quero ver se esse processador vai conseguir ser legal em bateria, em câmera, em tudo. Até mesmo porque eu uso o S10 Lite e vou saber opinar demais a respeito disso, fazendo um comparativo entre eles. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e comenta aqui a sua dúvida sobre esse smartphone pra gente fazer um vídeo depois comentando mais detalhes e falando se ele realmente vale a pena, beleza? Deixa um like, se inscreve, tamo junto. Forte abraço e acompanha o Gesso de Cofetes, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto. Valeu, tchau, é nóis. Mano, a câmera vai encher o cartão, encher o cartão, vai parar de gravar. Galera, desculpa, galera, eu tive que falar mais nesse vídeo. Mano, eu falei demais nesse vídeo, velho. É dois vídeos juntos, como vai estar há quantos minutos? Não, acabou o vídeo. Tenho que parar com esses vídeos longos. Eu me empolguei, galera. Primeiro vídeo aqui no estúdio. Depois de meses, meses não, foi um mês, mas pra mim foi anos. Nossa, que desespero que eu fiquei. Acabou o vídeo agora. Grande demais, grande demais, galera. Acabou. Acaba, acaba logo a memória, acaba. Não vai acabar, pois eu vou acabar.